As mensagens de um aplicativo no celular da mulher teria deixado o homem furioso. De acordo com a polícia civil, o homem não teria gostado do conteúdo que leu nas mensagens e começou a agredir Mayara. A mulher sofreu vários golpes de faca. Tudo aconteceu na residência do casal. Após o crime, o Gley se fugiu. A vítima, mesmo ferida, conseguiu ir até a rua e pedir ajuda dos vizinhos. Ele também é acusado de prática de aborto e ocultação de cadáver da cunhada dele, a estudante Marielle Barbosa Rodrigues, de 19 anos, em Campo Grande. O crime aconteceu em 2011. O cunhado de Marielle e o enfermeiro Jodimar Chimenez Gomes foram presos, suspeitos de envolvimento na morte da jovem. Na época, o sogro defendeu o Gley se... Eu ponho a minha mão no fogo por ele. É um rapaz de um caráter libato. Mayara, que estava casada com o Gley se há sete anos, parecia não aceitar a traição. Isso é irreal. Jamais passou isso pela minha cabeça, pela cabeça da minha família. Era uma relação, digamos que quase irmão, assim. Só a mãe delas percebeu que as duas filhas se apaixonaram pelo homem errado. É monstruoso e assustador, porque você não espera que alguém da sua confiança, que está dentro da sua casa, que te ajuda no dia a dia, que convive com você, possa chegar a esse ponto. Após a prisão, o Gley se negou que tivesse qualquer relação com o caso. Mas depois, confessou que teve um relacionamento com uma cunhada e que a levou para abortar em Sidrolândia. O crime foi na casa do enfermeiro. No depoimento, o Gley se disse que ficou do lado de fora da casa e que depois de meia hora, o enfermeiro apareceu dizendo que algo tinha dado errado. Para ocultar o crime, eles levaram o corpo para o canavial. Em relação às agressões feitas contra Mayara, o advogado de defesa disse que o cliente confessou ter perdido a cabeça e que tentou matar a mulher. Após quatro dias internada, Mayara teve alta e está aos cuidados de familiares. O Gley se deve se apresentar à polícia nos próximos dias. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada da Mulher. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.